O treinador Zé Roberto tem pela segunda vez na temporada uma missão importante com a equipe profissional do River. Mais importante ainda porque além de buscar as vitórias para o clube que está a sete jogos sem vencer, também pode ter a oportunidade de deixar de ser interino e permanecer no galo até a Série D. Quem vai dizer isso é o trabalho dele. Vim em clubes, auxiliar, assumir, deu certo. Então eu espero, no momento eu não estou atrás de nenhum treinador, no momento eu não estou atrás de nenhum treinador. Mas eu espero que o professor Zé Roberto dê certo. Se o professor Zé Roberto dê certo, por que não? Ele administra o último para a Série D. Mas eu preciso do trabalho dele dê certo para poder a gente ter essa confirmação. Essa é a segunda oportunidade que a gente vem para esse trabalho, para essa missão, numa condição diferente da anterior e até para tratar de uma maneira diferente como atleta nessa situação, né? Que é um pouquinho mais trabalhosa do que na situação anterior, no sentido de que tem que retomar um pouco o conceito. E esses conceitos é muito teórico nesse momento, né? Então, o primeiro contato foi ontem, para receber os atletas. Hoje nós já tivemos uma parte, assim, de retrospecto mesmo, que a gente foi apresentar um pouco de scout para os atletas, para que eles pudessem também compartilhar conosco o momento que a gente estava vivendo. E assim, gradativamente, irmos tentando manter uma ideia que seja convincente para a recuperação do clube e para a recuperação da equipe na competição. A nossa responsabilidade nesse momento é para fazer, primeiro, essa partida do Campeonato Piauiense e depois, nessa sequência, já tentar nos organizar para a partida da Copa do Nordeste até que se defina como é que vai ser a situação futura. Vésperas para o jogo contra o Picos, valendo rodada do Campeonato Piauiense, o elenco teve algumas reuniões motivacionais, tanto com a comissão técnica como também com os torcedores riverinos. De ordem, assim, mais emocional, é importante a gente entender que os atletas, eles precisam, na verdade, né? Essa é a palavra, eles precisam sentir esse momento do clube, né? A gente também não pode aqui só dizer, olha, está tudo bem. Não é assim, né? Nós estamos passando pelo momento difícil para um clube do nosso porte, né? Um período muito grande sem vitórias. E até para o atleta também isso incomoda, mas não é só o fato de incomodar. A gente precisa nos sensibilizar para que a gente possa sair dessa zona, nos sentirmos incomodados de alguma maneira e tentarmos, aí sim, realizar um trabalho de recuperação. Dentro do Campeonato Piauiense, o time só precisa vencer e depender dos resultados dos quatro primeiros times da tabela. O que parece muito impossível, mas o sentimento é de reestruturação. É natural que no momento de insucessos, dentro de uma equipe de trabalho com 35 atletas, isso vai para qualquer equipe de trabalho, você tenha também as insatisfações. E as insatisfações, em alguns momentos, elas são até positivas no sentido de estar sentindo-se incomodado com esse momento, né? E esse sentir-se incomodado faz com que, às vezes, aconteça algumas cobranças, aconteça alguma necessidade do atleta que está fora e que quer jogar, então precisa administrar tudo isso. Na verdade, a função de treinador, ela passou por uma mudança muito grande nos últimos anos. E hoje a gente mais trabalha em cima da gestão de grupo, que é o grande desafio. O treinamento por si só, ele é um aspecto básico, geral, para todos os treinadores. Mas nós temos, sim, o grande desafio, que é o desafio da gestão de grupo. E nesses momentos de insucesso, os desafios, obviamente, que aumentam.